Marquinhos mandou um real. Essa é clássica. O dia amanheceu. Acorda, filho da puta do caralho. Acorda, vamos acorda. Acorda, ah, 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 ah. Olá, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a esse ilustroso e maravilhoso vídeo. Eu perguntei no Twitter um desenho pra vocês. E olha lá. Chikaru Takamoto. Oxe, pensei que era... Tio Orocha agora. Pra eu fazer uma análise aqui, e um que me chamou a atenção foi Mecanimais. Então eu fui até o YouTube procurar por Mecanimais. E olha, isso é lotado de compilados de uma hora desse desenho. Os caras só querem botar a criançada na frente de uma tela e tacar o f*** a si mesmo, né, mano? Mas eu descobri que esse é um desenho de animais que trabalham como mecânicos. E eu sou contra a exploração de trabalho animal para transformá-los em mecânicos. Então me recuso a fazer isso. Sendo assim, o vídeo de hoje será de LazyTowns. Só deixando claro que eu nunca assisti isso porque eu era uma criança pobre sem TV a casa. Beleza? Então bora lá. Eita, porra, mano. O galo mal cantou e o cara já despertou. Que porra foi essa? E como... O cara fica ansioso pra acordar. O que tem um galo? Se ele tá indirigível no céu. Tudo bem, tudo bem. É um programa infantil. Vamos assistir com mais calma e paciência, não é mesmo? Bom dia, Sportacus. Peraí, tu me chamou de quê? Sportacus. Que Sportacus, o quê? Eu não exportei nenhum cú. Meu nome é Jorge, sua folha cú. Sportacus. Meu nome é Jorge Caralho. Será que ele não sabe o que é isso? Sportacus. Beleza, vamos continuar. Bom dia. Ah não, mano. Quem que levanta da cama? Dando um mortal duplo carpado. Que porra é essa aqui, irmão. Alguém lhe explica isso. É hora de escofar os dentes. Olha o relógio do cara. Vamos transformar isso num jogo. Apesar de estar estranho essa cena e tudo mais. E eu ter prometido que ia agir com mais paciência sobre o desenho. Alguém lhe... Cara, o relógio do cara é o Kama Sutro, velho. Liga, por que caralhos? Por que puta que pariu? Por que desgraça? Esse cara fica fazendo sons estranhos enquanto está fazendo as coisas. Hum, hora de escovar os dentes. Ah, é do tio Orochi mesmo. O cara é o cara reuposto. Plantar bananeira. Que risco. Meu Deus, se eu tivesse que plantar bananeira pra escovar os dentes, eu preferia morrer de cara. Ele não para, velho. Que agonia. Poxa, a escova dele fica ali. Ele escova sem água, sem... Sem nada. Pera, 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 pera. Você chama isso de escovação. É seu belíssimo filho da puta. Você nem passou essa merda de escova direito. Saltos de energia. Tá, mano, espera um pouco. Espera só um pouco aí. Eu não vou entender nada disso aqui, não. E agora escove de novo. E gire de novo. Parece que o cara está sendo torturado lentamente pra ter que passar por isso. Minha alma está sendo torturada. E eu não aguento mais viver. Eu só desejo a morte a cada segundo. Boa! Meu favorito. Pular corda. Caralho, mano. O cara tem um cinto do Batman. Só que é um cinto do Batman saudável. Ele só carrega coisa de exercício físico e lanches naturais. O bagulho só mandou tu pular corda, mano. Não precisa dar mortal, não. Maluco exibido no caralho. E transformamos a escovação em brincadeira? É, só se for uma brincadeira de autista. E olha só isso, mano. Olha ele falando com a câmera. E transformamos a escovação em brincadeira? Olha só essa quebra de quarta parede. Isso sim que é uma quebra de quarta parede. Deadpool é o caralho. O bagulho é lazy town. Vem, 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 vem pra lazy town. Peraí que eu tenho que ouvir uma vez pra decorar a letra. Pronto, agora sim. Vem, 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 vem pra lazy town. Vai ser um dia muito legal. De pernas pro ar tudo vai ficar. A aventura vai começar. Pagaram pau, né? Pode falar. Podem falar que pagaram pau. Deixa like, se inscreve e ativa o sino. Orochi, vejo, vai se foder. O mistério da pirâmide. O mistério da pirâmide. E aí, pessoal? Eu trouxe os doces esportivos. Estamos prontos. Ah, esse aqui é clássico mesmo. Quer ver aquela cena lá? A gente vai passar. Para começar a competição. Peraí, como assim doces esportivos? Como assim, mano? Tudo nesse desenho é esportivo. Deus me livre coisa esportiva, cara. Eu quero os doces sedentários. Eu quero esses. Acho que não vai haver nenhuma co... Tamo junto pra lá. Que que é isso, mano? Alguém me explica o que o Alanzoca tá fazendo aqui nesse desenho. A pirâmide distingica mão. O grande deus sol de leis e tal. Que legal essa piramoda. É pirâmide, seu burro do cacete. Sim, exatamente. Mas o que é uma pirama ou pirama? É pirâmide, moleque. Pirâmide. Meu Deus do... Moleque, você vai falar pirâmide. O céu deixa de ser burro. Uma pirâmide egípcia é uma estrutura de quatro lados que convergem todos para o topo da... Ah, então você é o espertinho, né? Beleza? Fala aí, espertinho. Fala aí. Se Deus não existe, quem que apaga o sol quando tá de noite? Fala aí, hein? Mesma. Como é? Isso mesmo. Muitos tesouros como... Ouro e pedras preciosas. Ouro e pedras preciosas. Que que foi isso, mano? O moleque tá tendo um orgasmo ali. Ouro e pedras preciosas. Sabia que dizem que o que acontece nas pirâmides? Mano, alguém chama a polícia. Tem um adulto vestido com roupa colada, escondido atrás de um poste vigiando as crianças. E ele ainda tá comendo bolo, o que deixa tudo mais estranho ainda. Atenção, socorro, polícia. Bom, pelo que deu pra entender, esse cara aí é o vilão do desenho. E ele quer poder a vida do Jorge? O Jorge é aquele que insistem em chamar de esportacus? Bom, pelo visto ele está contra os esportes e atividades físicas. Então vamos ficar do lado desse cara, né? Vamos ver o que ele tem em mente como seu grande plano. É hora de adquirir uma pirâmide. Beleza, acho que não podemos contar com ele então. O cara tá louco de craque. Olá, gostaria de solicitar uma pirâmide. Alô, a gente não vende pirâmide, seu cracudo louco do c******. Tá bom então, mas me responde uma coisa. Você é gay? Não, senhor, eu não sou gay. Beleza, mas sua mãe sabe que você é gay. Sim, quer dizer? Não, quer dizer sim? Não, não sou gay. Meu Deus, você me pegou agora. Tudo bem, eu te dou a pirâmide. Mas não faça mais isso. KKK, valeu, otário. Minha nossa mano. Esse vilão é bravo mesmo. Eu tinha subestimado o cara, mas depois dessa eu mudei totalmente de opinião. Quem é Madara perto desse deus do antagonismo? Isso é uma pirâmide? Não, não, filho da c****. É um Playstation 3. Beleza, aparentemente todos os adultos fazem barulhos estranhos nesse desenho. E tá lá o vilão, que vou chamar de Renato. E ele tá aí, planejando como vai fazer pra trancafiar o Jorge dentro da pirâmide. E deixar ele apodrecendo e se decompondo pela eternidade. O que é meio pesado pra um seriado infantil. Porra, Renato, tu é foda, hein? Eu disse a vocês que haviam pirâmides imlesitais. Quero sorrir, quero sorrir. A porta está aberta. Apenas mais um passo para o meu... Mano, alguém pode me dizer se essa é a voz do Cartman. Eu disse a vocês que haviam pirâmides imlesitais. Eu tô muito confuso. Alguém pode confirmar isso pra mim, obrigado. O que essas crianças? Pagno Cedas estão fazendo aqui. Preciso impedi-las. Peraí, mano, o que você vai fazer, hein? Me diz, por favor. É hora de droga de brada em criança mal criada. Não, cara, não faça isso. Isso é contra a lei. É, mano, mó vacilo isso aí de mexer com criança, caralho. É hora do disfarce. Meu Deus do céu, eu acho que eu tô ficando louco. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Não, 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 não. O que estão fazendo aqui? Tamo é comendo com o de curioso. O Rarito zuou em mim, mó. Zui em mim, truta. Caralho, moleque, zuou muito. Caralho, moleque, zuou. Zou, 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 o velho, moleque, zuou. Caralho, ele zuou. Moleque, zuou. Moleque, zuou. Beleza, beleza, nem de nada. Mas falando sério, vocês só podem entrar aqui, se forem participar do passeio. Essa cena é muito clássica. E aí, tio, que passeio? Qual passeio é esse aí? Qual passeio? Como assim, passeio? Que passeio que a gente vai fazer? Passeio tá na sua cara, cacacacacacacá. Ô, mano, teve graça, não. Cara, zoou. Teve graça, não. A gente é criança. Eu tô brincando, é brincadeirinha. A gente é criança. Ok, ok, vou levá-los para um rápido passeio e depois prometem ir embora. Sim, 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 vamos lá, vamos lá. O que a gente não faz pra não ser acusado de abuso de menores não é mesmo. Mas se bem que eu acabei de colocar cinco menores de idade dentro de um lugar isolado no meio do deserto, eu tenho que parar com minhas más influências. Bom, mas seguindo as paradas, o Renato faz um passeio bem rápido com a molecada. Porque o que ele quer mesmo é prender o Jorge na pirâmide até ele apodrecer. Mas esse passeio foi rápido demais. Mas eu nem vi nenhum tesouro ainda. Meu Deus do céu, mano, que criançada chata do caralho. Nesse ponto do desenho, é meio triste. Mas você tem que concordar com o vilão, puta criançada dos infernos. Por aqui, vamos andando, podem seguir em frente. Agora nós vamos explorar a pirâmide. Não, não. Que explorar minha pirâmide o que, cara? Sai daí, velho, senão vou explorar sua mãe aquela cadela. Daí os moleque começam a invadir o bagulho, começam a dançar lá dentro e cantar. Como sempre, igual em todo desenho infantil, tem que ter a parte autista. Se você pegar pra ver os detalhes da história mesmo, você vai ver que os vilões, na verdade, são as crianças. Porque o cara, ele comprou uma pirâmide por cartão de crédito pelo celular. A pirâmide chegou, a pirâmide é dele, ele comprou, tá no nome dele. As crianças invadiram, mesmo com ele deixando claro que era pra ele sair. E ainda além de tudo, eles tão dançando, gritando aí, invadindo tudo. E no final da história, o vilão é ele. Sei lá, hein. E então, começa a dar ruim pras crianças. Foram mexer onde não são chamados e agora vão tudo morrer. Foda, hein, criançada. Vocês saíram de casa pra se divertir e brincar. Mas o máximo que vão conseguir vai ser aumentar o índice de mortalidade infantil de leis e tal. Tem alguém em perigo? Meu Deus do céu, tão passando dos limites. A pedra bloqueou a saída. É, rapaziada, não vai ter jeito. Vamos ter que fumar essa pedra aí. É... Pessoal, só tem uma solução. Vocês terão que fumar a pedra. E assim o dia foi salvo. Graças ao Jorge e as crianças fumadores de pedra. Aí é foda. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que ele não tenha ficado enjoativo de assistir. E você tenha conseguido assistir até aqui numa boa. Gostou e tal. Se você já se inscreveu no canal e já deixou o like, muito obrigado. Ativa o sino aí que é importante. Realmente é importante para você receber os vídeos. E se você não conhece o sino, você... Você ligar as notificações. Aí você sabe, né? Ligar as notificações. Deixa um comentário aí, dizendo o que você gostou e o que você não gostou no vídeo. Para eu melhorar sempre. Minhas redes sociais estão todas na descrição. Acesse a loja lá que tem produtos novos e... Em breve vai ter... Oh meu Deus, o que é isso? Roach! Eu vou cair.